Pra fazer diferente, pra fazer bem feito, Patruz é ação Pra fazer pra quem mais precisa, Patruz é coração E é olho no olho, sem preconceito, ouvindo o povo, contrato e respeito E vamos mudar nossa cidade, pra melhor Para mim, para nós, para BH, é Patruz Pra ser nosso perfeito, que a gente quer mais, é pra já Para mim, para nós, para BH, é Patruz Pra ser nosso perfeito, que a gente quer mais, é pra já Que é com boas ideias, com liberdade, experiência, inovação E vamos buscar uma felicidade bem maior Para mim, para nós, para BH, é Patruz Pra ser nosso perfeito, que a gente quer mais, é pra já Para mim, para nós, para BH, é Patruz Pra ser nosso perfeito, que a gente quer mais, é pra já Vem BH, Patruz